E aí hominídeos, beleza? Vocês já ouviram falar sobre geleia real? O alimento das rainhas? Acompanhe esse vídeo, cole no Bitec, que é a aprendizagem garantida. Segue a vinheta! As abelhas do gênero apis possuem duas casas do sexo feminino. As rainhas e as operárias. A distinção entre elas ocorre devido ao tipo de alimentação oferecida às larvas. Aquelas que são alimentadas com geleia real durante toda a fase larval, tornam-se rainhas. E o que é a geleia real? É uma secreção produzidas pelas jovens abelhas operárias, as abelhas nutrizes. Durante um breve período de suas vidas, dos 4 aos 13, 15 dias. Como vocês podem verificar na imagem. A continuidade da produção é obtida pelas novas jovens operárias da colmeia. A geleia real é utilizada pelas abelhas para alimentar todas as suas larvas por 3 dias aproximadamente. Incluindo os zangões. Já a rainha, ela recebe a geleia real durante toda a sua vida. É uma mistura do néctar de flores, proteínas e açúcares. Secretadas pelas glândulas hipofaríngias e mandibulares. Situadas na cabeça das operárias nutrizes. Como vocês podem ver nessa imagem. Vocês já viram uma geleia real? A geleia real é uma substância viscosa. Com uma considerada consistência como do leite condensado. Possui coloração branco-amarelada ou branco-acinzentada. É ácida, pH entre 3,6 a 4,2, com cheiro e sabor característico e parcialmente solúvel em água. Atualmente, a geleia real é considerada um superalimento. E possui uma composição em açúcares semelhante à do mel. Ela apresenta água de 60 a 70%, seguido de carboidratos de 11 a 23%, proteínas de 9 a 18%, lipídios de 4 a 8%, Além de enzimas, coenzimas, uma grande variedade de vitaminas. A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, ácido pantotênico, biotina, inositol, colina. Além de minerais como potássio, fósforo, enxofre, cálcio, alumínio, magnésio, zinco, ferro, cobre, entre outros. E qual a função da geleia real para as abelhas? Eu falei no início do vídeo. É a dieta Laval. A geleia real possui uma importante função na diferenciação das castas e determina características exclusivas da abelha rainha, conhecida como polifenismo. E é responsável pelo desenvolvimento do aparelho reprodutivo da rainha e sua longevidade. De acordo com a quantidade de geleia real fornecida, as rainhas ficarão mais robustas, apresentarão maior peso corporal ao nascer, maior número de ovaríolos e diâmetros de espermateca, quando comparada às mais leves. Dessa forma, tornam-se rainhas, vivem até 5 anos e chegam a pôr até 2 mil ovos por dia. As operárias, elas recebem geleia real apenas por 3 dias da fase larval, só 3 dias, como já foi mencionado. E depois recebem uma substância similar, porém com um teor menor de alguns compostos. Isso proporciona em um menor nível hormonal juvenil entre o terceiro e o quinto dia larval das operárias e na sua diferenciação. Enquanto a rainha vive aproximadamente 5 anos, as abelhas operárias sobrevivem em média 45 dias. E quais são os benefícios e aplicações da geleia real? A partir de 1922, com as pesquisas de Chuvan, professor da Universidade de Sorbonne, recomendou-se o uso da geleia real na terapia humana. As indicações do uso da geleia real foram descritas como um estimulante biológico com ação energética e regeneradora do organismo. Segundo pesquisas da Associação Paulista de Apicultores, a APACAMI, ao se nutrir com geleia real, nota-se eliminação do cansaço físico e mental, normalização do apetite e ativação das funções cerebrais. De um modo específico, é possível verificar as múltiplas propriedades terapêuticas da geleia real. Pesquisas indicam efeito vasodilatadores e hipotensores, diminui a pressão, antioxidantes, antiinflamatórios, antifadiga, cicatrizantes, promotora da produção de colágeno e efeito hormonal. A geleia real, presente em cosméticos, hidrata, rejuvenesce a pele, pois possui vitamina C e E, além de possuir um aminoácido gelatinoso que faz parte do colágeno, como já foi dito. Ela melhora a memória, a concentração, combate a depressão, aumenta a disposição e a energia, pode auxiliar no tratamento para a infertilidade, isso porque alguns estudos indicam que melhora a quantidade de espimatozoides e a sua motilidade. Em pessoas com câncer, poderia melhorar a fadiga e os sintomas relacionados com a mucosa oral, que possam ter surgido como consequência da radioterapia e da quimioterapia. Pode ajudar também a diminuir o colesterol ruim, o LDL. Pode complementar um tratamento antibacteriano indicado pelo médico, pois é considerado um antibiótico natural. Devido ao seu benefício em relação à hidratação, a geleia real, ela aparece entre os ingredientes de alguns cosméticos, como shampoos, cremes, hidratantes, antirrugas. Além dos efeitos terapêuticos, a geleia real pode ser utilizada como alimento. É ótimo para rechear pães, torradas, bolos, incrementar receitas de chás, sucos e até smoothies. Que é uma bebida criativa, com frutas, leite. E como consumir? A geleia real como suplemento pode ser encontrada na forma de geleia, cápsula ou pó em lojas de produtos naturais, em farmácias ou lojas online. Existem poucas evidências científicas sobre a dose recomendada que deve ser consumida de geleia real natural. Por isso é importante seguir as indicações do fabricante que estão indicadas na embalagem do suplemento, que normalmente indica que seja colocada uma pequena quantidade debaixo da língua para que seja absorvida pelo organismo de forma mais eficaz. A sua ingestão em forma de cápsula nunca deverá ser superior a 2 gramas de geleia real pura por dia. Devido à perecibilidade, geralmente o produto é armazenado e comercializado a baixas temperaturas. Então, quando comprar, fique atento às especificações do produto. A geleia real é um produto caro e de pouca produção. A sua comercialização pode ser feita adicionada ao mel, de 2 a 5% em 500 gramas de mel. E quais os efeitos secundários? O consumo de geleia real é considerado seguro, No entanto, foi verificado riscos à saúde em algumas pessoas que já possuem alergia a abelhas, a pólen. E como é coletada a geleia real? Em uma colmeia do gênero Apes, as abelhas produzem em média 100 gramas de geleia real. E como inicia esse processo? Para coletar pequenas quantidades, basta retirar a abelha rainha da colmeia. Três dias após esse processo, as abelhas, sentindo-se sem mãe, produzem realeiras. São alvéolos maiores naturais. Modificando, elas vão modificar a alimentação de larvas, das células que iriam nascer as abelhas operárias. Essas larvas são alimentadas com grande quantidade de geleia real. Em que, no terceiro dia, após a orfanação, método também chamado de puxada natural da colmeia, atinge o máximo de acúmulo. Por esse método, as abelhas vão produzir de 10, 15 até 20 realeiras. Para a produção comercial de geleia real, é necessário executar um planejamento técnico mais específico. A produção é realizada geralmente durante as estações do ano mais propícias para o manejo da produção, que no caso do Brasil, ocorre na primavera e no verão. As colmeias preparadas para essa finalidade poderão ser colmeia órfãs com um único ninho ou colmeias com abelhas rainhas, em que possuem um ninho e um sobreninho, sendo que as rainhas permanecerão no primeiro ninho e a sua passagem para cima deverá ser bloqueada por uma tela excluidora de rainhas horizontal. As colmeias produtoras também poderão ser preparadas com um único ninho. Então, a gente pode fazer esse processo tanto com ninho sobre ninho, usando a tela horizontal, e também com apenas um ninho, usando uma tela excluidora vertical. Nesse caso, a permanência da abelha rainha é isolada por uma tela vertical, mantendo a abelha rainha em seis favos, em uma das extremidades do interior do ninho, enquanto que o favo porta-cúpulas e os favos com alimentos se localizarão do lado oposto. Após a retirada da colmeia, seja as realeiras produzidas pelo método de puxada natural, ou seja, os quadros porta-cúpulas, onde o apicultor que confecciona as realeiras, ambos deverão ser colocados em uma caixa plástica, previamente higienizada para transporte. No processamento e armazenamento da geléia real, é preciso levar em conta a atividade biológica desse produto, que é instável e sua qualidade se perde com o tempo de armazenamento. A luz, o ar, a temperatura, umidade e reações químicas com recipientes ou outros produtos relacionados à colheita e ao processamento podem destruir determinados componentes ativos da geléia. O oxigênio no ar, por exemplo, pode provocar a oxidação destruindo vários de seus princípios ativos. A geléia real pura, ela deve ser conservada em vidros escuros, com transporte mantido em baixa temperatura, um gelo seco ou, de preferência, liofilizada, que é uma desidratação com processo especial. Mas vamos falar sobre o comércio da geléia real. Um dos maiores produtores é a China. A produção de geléia real da China passa de mil toneladas anuais. 30% desse total é exportado e o restante consumido internamente na produção de medicamentos e alimentos especiais. Esse país, ele possui centenas de indústrias de alimentos que processam produtos que têm a geléia real em sua composição. Da mesma maneira, na Rússia, a indústria farmacêutica usa intensamente a geléia. No Brasil, apenas 5% dos produtores de mel trabalham com o produto. Quase toda a geléia consumida no nosso país vem da China. Então, um quilo de geléia real comercializada aqui no Brasil está entre R$ 400 a mais de R$ 1.000, segundo a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores do Estado de São Paulo. Apesar do mercado promissor e da demanda crescente, falta tecnologia para estimular a produção no país. E as abelhas sem ferrão? Produzem geléia real? As abelhas sem ferrão, nativas do Brasil, têm características sociais similares, mas não produzem geléia real. Nas abelhas do gênero melipona, como a mandaçaia, a manduri, por exemplo, esse processo é principalmente genético. Quando o ovo é poço, ele já é formado com potencial de virar rainha ou não. A larva recebe o mesmo alimento e na mesma quantidade que as demais larvas. Dentro de uma célula de cria de mesmo tamanho, mas quem nasce é uma abelha que chamamos de princesa, com características diferentes, com o tamanho do corpo discretamente menor que a operária. Essa princesa, se ela for aceita pelas operárias, poderá se tornar uma rainha. Nas abelhas melipona, dependendo da colmeia e da época do ano, até 25% das abelhas que nascem podem ser princesas. Nas espécies de abelhas sem ferrão, que não são do gênero melipona, como por exemplo a jataí ou a tubuna, a formação da rainha se dá principalmente pela alimentação. A larva, ela recebe o mesmo tipo de alimento das larvas de operárias, pólen, mel, porém em maior quantidade, de 2,5 a 4 vezes mais. E a larva cresce em uma célula de tamanho maior que as células de cria normais, chamada de realeira. Dessa realeira, nasce uma princesa de tamanho maior que as operárias, que se for aceita, pode vir a se tornar uma rainha. É isso aí, pessoal! Entenderam como surge a realeza na sociedade das abelhas? Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar os nossos vídeos. Assistam, assistam o vídeo passado da Natália, que falou sobre o aquecimento global e como isso afeta as abelhas. E no próximo vídeo, a Nádia contará para vocês como vivem as abelhas solitárias. Então, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma publicação. Até a próxima!